Ele nem chega perto Ele nem faz gostoso Só eu que sei o jeito certo Sei as manhas, cada atalho Pra arrepiar seu corpo Cê tá investindo nele à toa Desvalorizando o beijo da sua boca E sentindo em me enxergar com outra pessoa Mas seu corpo rejeita aquele trouxa Imagina aí Quatro escuro a ligar Cê sentando só pra mim Imagina aí Eu te dou naquele trago A noite não vai ter fim Imagina aí Esquece esse cara Desencana Quem cê ama tá aqui Faz ele Faz ele sumir Ele nem chega perto Ele nem faz gostoso Só eu que sei o jeito certo Só eu que sei o jeito certo Sei as manhas, cada atalho Pra arrepiar seu corpo Você tá investindo Você tá investindo nele à toa Não vai ter fim Imagina aí Esquece esse cara Desencana Quem cê ama Quem cê ama tá aqui Eu te dou naquele trago Eu te dou naquele trago